Aqui era para ter nascido o maior parque urbano da cidade de Braga, um projeto aprovado por unanimidade em reunião de Câmara em 1999. Mas Mesquita Machado acabaria por sair da Câmara de Braga sem ver o plano concretizado. Hoje, outubro de 2016, as obras são as da futura academia do Sporting Clube de Braga, em terrenos cedidos pela Câmara. O Sporting de Braga ganhou terrenos muito valiosos para construir um equipamento que não vai ser do sufruto público e a cidade perdeu terrenos para um parque urbano e ninguém ainda nos disse onde é que esse parque urbano vai ser construído, parque urbano de que precisamos tanto. Vamos ter um espaço que vai ser disponibilizado para a população, que vai ter um arranjo paisagístico absolutamente notável também por parte do arquiteto que está a desenvolver essa área e que vai permitir a fruição de toda esta zona também pelos cidadãos bracarenses. No início de julho, o presidente da Câmara de Braga visitava as obras da anunciada cidade desportiva do Clube Minhoto. Irá ter um estádio para competições oficiais, equipamentos desportivos, lar residencial, um edifício para a formação e outro para um museu, zonas de convívio e lazer e espaços comerciais. Numa segunda fase, será construído o pavilhão multiusos que irá integrar as inacabadas piscinas olímpicas. A deputada municipal do Cidadania e Movimento diz que quando as obras começaram, em maio, ainda não havia qualquer licença atribuída e que agora, a que existe, não contempla o que está a ser feito. O que está licenciado, basicamente, é um conjunto de muros, de contenção de terras, quando aquilo que está no terreno é, evidentemente, uma estrutura de um futuro edificado. Eu admito que, do ponto de vista literal, possa haver alguma controvérsia do limite, se é bem isto ou se é aquilo. Não é por um muro de suporte, digamos, ter uma ou outra fenestração, que se pode justificar que era ilegal e que, do ponto de vista perfeitamente absurdo, deveria ser demolido, porque não é literalmente aquilo que está na lei. A autorização que foi dada foi por quatro muros específicos de contenção e o que está a ser construído são dois edifícios, portanto, já está um terminado, a bancada poente. Está em construção a bancada nascente, corresponde ao centro de estágio, já, propriamente dito, e nenhum desses está ao abrigo da licença, porque a licença não compreende esses edifícios em concreto. Já foi feita uma vistoria preliminar. E não foi encontrada nenhuma irregularidade. Não, quer dizer, as vistorias não são policiais. Nós temos também que ter uma mentalidade... Mas a Câmara Municipal tem essa função fiscalizadora. Mas a fiscalização é simultaneamente policial, mas também pedagógica. Estamos aqui a abrir um precedente gravíssimo. Estamos a dizer às pessoas que elas podem construir aquilo que não está licenciado, não é? Porque a legalidade, afinal de contas, não interessa para nada. Nós não podemos colocar nos mesmos pratos da balança situações factuais que se distinguem claramente do que é e do que não é, de outras que pela sua complexidade, eu volto a insistir, pela área, pelo interesse público que têm, implicam, obviamente, um outro tipo de escrutínio. E neste caso, neste caso, eu acredito que, agora também não tenho aqui o relatório técnico, mas que os fiscais naturalmente deixam recomendações. O Sporting de Braga, em termos de lei, é uma entidade como outra qualquer, é um particular que uma Câmara notifica diariamente várias imensas pessoas para corrigirem situações no caso de incumprimento de normas urbanísticas. O Sporting de Braga tem, por agora, apenas uma licença para movimentação de terras e construção de muros de contenção. Aguarda pareceres da Agência Portuguesa do Ambiente por causa de uma linha de água que existe no terreno e do Instituto Português do Desporto e Juventude por se tratar de uma infraestrutura, sobretudo, desportiva. A Câmara de Braga lembra que a futura Academia do Clube foi considerada por liberação da Câmara, em fevereiro, e da Assembleia Municipal, em maio, um empreendimento estratégico. Informa ainda que a obra é, afinal, promovida pela Câmara, o que, à luz do regime jurídico, da urbanização e edificação, isenta o Sporting Clube de Braga de qualquer controle prévio. Ora, se é assim, então fica por explicar a sexta cláusula do contrato de doação dos terrenos da Câmara ao clube, que, no ponto 1, diz que o clube deverá licenciar todas as operações urbanísticas necessárias à construção da Academia. Se, afinal, não precisa, porque tem o clube pedido licenças. A CIC tentou ouvir o Sporting Clube de Braga em relação a algumas questões, como, por exemplo, já foram apresentadas aos sócios, em Assembleia Geral, as alterações ao primeiro projeto da Academia. Esse, sim, aprovado em Assembleia Geral há um ano. E, por outro lado, como é que o clube comenta o facto do vice-presidente ter ligações à empresa construtora das obras? O Sporting Clube de Braga decidiu responder apenas e, através de uma mensagem escrita de telemóvel, é uma questão política. Não cabe ao Sporting Clube de Braga reagir. Deixa-me mais triste ainda por saber que pessoas, várias pessoas que tiveram estas lutas, portanto, estavam aqui no meu lugar há uns anos, têm agora responsabilidades municipais, e são vários, quer independentes, quer de forças políticas, que estão agora na autarquia, que podiam levar a esta situação de desfecho diferente. Não posso deixar de, enfim, como dirigente político, de admitir que há também, e legitimamente, uma oportunidade de debate pré-eleitoral, se assim o quiserem entender, relativamente a um objeto que, noutro contexto, não ofereceria dúvidas. E haverá uma pressa pré-eleitoral da parte do Ilen Camaralho? Não, porque a obra não é, tem o compromisso, tem o apoio da Câmara Municipal de Braga, por tudo o que for bom para Braga, é bom para a Câmara Municipal de Braga. A primeira fase da obra do Sporting de Braga, que afinal é promovida pela Câmara de Braga, deverá ser inaugurada no final de março do próximo ano. As eleições autárquicas estão marcadas para setembro.